Caminhávamos triste sem direção Sob o peso da morte e da dor Mas tu entras em nossas estradas Enfobras por caminhão O que era escuro e sem vida O que lá recebe de ti Tua palavra escursa Que existe em nossos corações Tua palavra escursa O nosso ser Tu escolhes o nosso Por permanecer Nossos olhos se abrem E não há mais mentes O sal da justiça está Em nós E merece conosco Quando a vida nossa paz Com poder O inovado Nosso céu E merece Com a vida Nossa paz Com poder O inovado Nosso céu O expulso Ressuscitado Vem de tudo Vem de tudo Vem de tudo Vem de tudo Toda a nossa vida Todo o nosso coração 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 Coração